O vestido longo não precisa estar nas páginas das revistas para ganhar as ruas. Independente da estação, você vai ver sempre uma mulher desfilando por aí um belo de um longo. O vestido longo é uma peça versátil, confortável, que pode ser usada à noite, durante o dia, na praia, no home office e ó, nunca sai de moda. Entra ano, sai ano, o vestido longo está sempre em alta e a Anny está aqui do meu lado e vai falar mais pra gente sobre essa peça tão gostosa de usar, né Anny? Isso mesmo, Cristal, está super na moda, voltou com tudo. Acredito até pelo momento que nós estamos vivendo, querendo mais conforto, o vestido longo, ele tem essa praticidade e já deixa o look lindo, né? E nunca sai de moda, né Anny? É uma peça antiga, vamos dizer assim, né? Que vem, passa ano, entra moda, sai moda, o vestido longo está sempre ali no guarda-roupa. Isso, antes a gente pensava vestido longo, mas festa, né? Agora não, agora a gente está pensando no vestido longo para usar em casa, ficar lindo em casa, sair para momentos assim mais rápidos, simples, né? Então realmente não sai de moda e voltou com tudo. Anny, o que as mulheres estão procurando hoje, quando ela vai buscar, quando ela vai comprar, né? Vai atrás de um vestido longo. Olha, com certeza, o que mais está bombando mesmo é o vestido de camadas. Que é esse aqui, que a Larissa está usando, que inclusive é uma cor bem destacada, né? É, que é o neon, né? Esses tons vibrantes, que também não estão desde a estação passada e continuam ainda nessa estação, né? Com tudo. A versatilidade do longo agrada muito, pois com um único modelo você pode ir a vários lugares diferentes. Basta usar a criatividade. O vestido longo em si, você pode estar com um tênis, pode estar com uma sandália baixa, trocou o calçado, jogou uma jaquetinha, você já está pronta para ir para um barzinho, aquele happy hour. É super prático. Ó, esse aqui, que já estou na minha cabeça aqui, ó, se eu botar um cinto aqui, eu estou entendendo de moda, eu coloquei um cinto aqui, já mudei o visual, posso jogar uma jaqueta também, alguma coisa? Super. Você coloca o cinto aqui, esse próprio vestido, ele tem a opção de prender. Então, é uma peça muito prática, muito versátil. Colocou o cintinho, jogou a jaqueta, jogou até um blazer desconstruído, tudo isso já muda completamente o visual. As grandes marcas nunca deixam o longo de fora dos catálogos, seja apostando sempre no tradicional preto ou abusando das cores. Esse ano, eu acho que em especial por conta da pandemia, as cores vieram muito fortes para remeter a alegria, trazer a vida. E isso é muito bom, porque a gente tem uma coisa que ama, é cor, né? Não é? Traz uma alegria a mais, né? Tudo muito colorido, sim. Esse inverno agora que nós estamos entrando vai ser super colorido. E aí você falou, inverno. Inverno a gente usa vestido longo? Como que eu posso usar um vestido longo no inverno? Sempre coloca uma bota. Aqui em Goiânia é muito quente, né? A gente não tem um inverno bem definido. Você colocou uma botinha aqui, até um sapato fechado, a composição da terceira peça, uma e-sharp, tá pronto. A gente não tem um... Não tem um nó de vivos muito didensitinos. Legenda Adriana Zanotto